Eu não vi ele, eu saí pra tomar o ar. Você tá brincando que ele não saiu do quarto até agora? Mano, até agora. Ele tá tracado no quarto até agora. Mano, ele simplesmente falou que tava mal e nem quis gravar comigo de manhã, eu nunca vi ele. Onde iam? Porcaria é essa aqui, mano. Olha aqui embaixo da cama dele. Cara, você tem o motor aqui bebendo, mano. Entra aí, sai lá fora, vai pra conversar com ele. O Claudinho sempre foi um cara super de boa, ele nunca ligou pra bebida e agora... Mano, ele tava bebendo até agora porque o gelo tá formado ainda. Olha aqui o gelo. Mano, ele tá alcoolizado. Não. Caldinho. Você sabe, né, que o último dia, tipo, não tá sendo tão bom pra mim. Não sei nem por que eu tô bebendo assim, sei lá, que eu bebo. Nossa, queima tudo, mano. Dá ânsia ao mesmo tempo. Entrou água dentro. Nossa, o que você comprou aí na minha viagem? Por favor, Bruno, deixa eu falar com você. Não, eu não é bom nessa conversa, não. Fecha a parte aí, por favor. Claudinho, o que tá acontecendo, meu irmão? Ele não quis sair pra gravar comigo hoje. Até o James tá ali. Ô, James, cheguei. James que teve aqui comigo ali pra represa. Gustavinho. Viu? Qual foi a do Claudinho? Que ele tá até agora lá. Mano, eu não vi o Claudinho hoje. Eu não vi ele. Eu saí pra tomar um ar. Você tá brincando que ele não saiu do quarto até agora? Mano, até agora. Ele tá trancado no quarto até agora. Mano, ele simplesmente falou que tava mal e nem quis gravar comigo de manhã. Eu nunca vi ele, tipo, desse jeito, tá ligado? Mano, tá estranho isso daí, mano. Tem que tá vendo? O que tá acontecendo com ele? Que ele não é assim. Ele é um cara esforçado. Ô, James, pega a minha chave ali. Vou tentar abrir. Essa aí dá? Será do quadro do meu irmão? Bate de novo. Vamos invadir antes que também nós temos que respeitar. Claudinho. Fala alguma coisa, pelo menos, mano. A gente tá preocupado. Eu não ia... É ele que tá fazendo força ou você? Tô tentando abrir. Isso aqui não é a chave, mas é uma técnica. Ô, Gustavinho. Cheguei aqui, cheguei aqui. Vamos trocar uma ideia aqui com ele. Ou será que é melhor falar com ele só eu? Melhor é você, né? Deixa eu só. Se chegar também todo mundo assim, daí que ele vai roubar a brisa dele. Eu falo com ele primeiro, peraí. Abriu. Que porcaria é essa aqui, mano? Jaiminho, olha isso, mano. Olha o que eu encontrei aqui. Olha aqui embaixo da cama dele. Cara, você tem o todo aqui bebendo, mano. Será que ele tá com depressão? Tem mais garrafa aqui embaixo, amigo. Pega aí, pega aí. Coloca aqui. Entra, hein. Sai lá fora, vai pra conversar com ele. O que tá acontecendo com você, Claudinho? Não sei. Eu tô realmente preocupado, mano. Não sei o que eu vou falar pra ele. Claudinho sempre foi um cara super de boa. Ele nunca ligou pra bebida. E agora ele tá bebendo o dia todo em casa, trancado. Preciso ajudar ele, mano. Não, ele é o meu irmão. O que eu faço, gente? Me ajuda, mano. Parece que ele tá tendo um pesadelo. Eu não sei. Ele tá gemendo. Tá suando, mano. Tadinho. E esse copo aqui? Mano, ele tava bebendo até agora. Porque o gelo tá formado ainda. Olha aqui o gelo. Ele tá alcoolizado, mano. Claudinho. Claudinho. Ai, meu Deus. Acorda, Claudinho. Vai. Por favor, mano. Por favor, Claudinho. Acorda, vai. Claudinho. Mano, acorda, velho. O cara é essa, mano? Claudinho, fala comigo, mano. A gente tá preocupado. Só tô eu aqui, mano. Claudinho. Mano, você tá bem, mano? Você quer vomitar? Claudinho, você quer vomitar? Vai no banheiro, vai no banheiro. Vai no banheiro, vai. Vai no banheiro, melhor. Não, solta isso aqui. Você não vai beber. Vai no banheiro. Vai no banheiro. Quer vomitar? É melhor, vai. Joga pra fora. Joga pra fora. Não faz conversa. Claudinho do céu, mano. Por que você tá fazendo isso com você? Jaiminho, Gustavinho. Gustavinho, você tá escutando isso? Ele tá passando mal, mano. Nossa. Você quer falar com ele? Não, mano. Ele tá passando mal, mano. Olha lá, olha lá. Nossa, ele não tá normal. Olha o Claudinho. Claudinho. Claudinho, fala com a gente. Ele tá passando mal, mano. Ele passou mal aí, ó. O que tá acontecendo, Claudinho? O que ele tá aí dentro? Tá, eu... Você não pode querer resolver os problemas da vida assim. Você quer com saúde aí, ó. Todo mundo te ama. Aqui fica assim, ó. Deixa eu conversar com ele, vai. Tá melhor um pouco? Quer alguma ajuda? Você quer que o James pegue algum remédio, né? Sei lá. Pegar uma água, Claudinho. Ele deve tá com ânsia, mano. Essas fitas. Vê se não tem... Pegar uma água. Alguma coisa pra rissaca, sei lá. Ô, Claudinho, por que você tá fazendo isso, mano? Por que você tá fazendo isso, mano? Hoje é dia de semana, tá ligado? Terça-feira e, tipo... Olha quanta bebida, cara. O que você deu pra ele? O que é isso? Sei lá. Vai, deixa eu conversar com ele melhor, vai. Tá, você vai me dizer agora o que significa... Para de beber, mano. Que pra louco, mano. Ó, você vai me explicar o que tá acontecendo ou não? Deixa eu mais um gole só, por favor. Não. Caldinho. Tá louco, mano? Nossa. Seis da tarde. Você ficou o dia inteiro dormindo, que o Gustavinho falou. Mas tá aqui pra te ajudar. Você é seu amigo, mano. Você tá ligado? Você sabe, velho, que os últimos dias, tipo, não tá sendo tão bom pra mim. Eu tô, sei lá, tô boado, não tô conseguindo fazer nada direito. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. A mulher tá aqui pra te ajudar agora. Você vai acabar nesses bagulho que... Que é foda, tá ligado? Mas tá aqui pra te apoiar, mano. Eu nem gosto de beber. Eu não sei nem porque que eu tô bebendo assim. Sei lá, né? Que eu bebo. Nossa, queima tudo. Dá ânsia ao mesmo tempo. Eu não sei. Eu não sei. Sabe de que eu sei? Não. Você tá só, tipo, passando por uma fase difícil, mas nós tá aqui, ó. Com você, tá ligado? A minha tá preocupada com o Gustavinho. Meu irmão já tá sabendo o que eu tive que falar pra ele. Eu acho que foi, tipo, assim... Tipo, eu nunca fui de beber assim, só no final de semana, então eu saía. Só que, sei lá, parece que quando eu bebo agora, parece que eu consegui esquecer das coisas. Eu não sei. Acho que você ficou muito tempo fora aquela semana. Fiquei maluco aqui na casa. Você esqueceu de postar o vídeo de ontem, né? Que eu tava jantando. E eu falei, bicho, tudo certo. Os rádios... Eu não postei? Os rádios, você esqueceram tudo, mano. Não sei o que tá acontecendo com você. Eu tô preocupado, mano. Você vai querer seguir essa vida, mano? Tá louco? Você tá com depressão, acho, mas nós tá aqui pra te ajudar. Nós temos que se unir. Sabe, mano? Ai, meu Deus, Claudinho. Fala que você pegou o meu relógio que tava dentro do jet ski, mano. Choveu a noite toda, mano. Ai, não, mano. Meu relógio novo, mano. É sério isso? Meu relógio, mano. Vai. Ah, não. Claudinho. O relógio tá encharcado, mano. Entrou água dentro. Perdeu o relógio. Tá louco, cara? Deixa eu ver, hein? Nossa, o que você comprou aí, mano? Não, mano, mano. Não, mano, mano. Deixa eu gravar, mano. Não, deixa quieto. Vou dar uma bola. Alança, mano. Não, deixa quieto. Não, Bruno, tu fala sério. Deixa eu te escuta um pouquinho, vai. Fecha a porta aí, Zé. Deixa eu falar com você, Rafa. Deixa eu aguentar. Deixa eu aguentar essa água também. Acho que agora não é bom na conversada. Por favor, Bruno, deixa eu falar com você. Não, eu não é bom nesse conversado. Fecha a porta aí, Zé, por favor, Zé. Eu já volto. Preciso só dar uma respirada. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.